Música Moçada do BDA 4x4 Olha o que nós temos aqui Toyota Hilux Revisão Brutal Moçada, que beleza Essa aqui E essa moçada é um carro especial Carro especialíssimo Camionete de inscritos Moçada, inscritos nosso de Nova Mutum Uma cidade a uns 280 km de Sinop No sentido Cuiabá Indo para a capital Acompanhou nossos vídeos no canal Me ligou na sexta-feira Falou, Netão, aqui é o Marco Aurélio Estou acompanhando vocês aqui Marco Antônio Estou acompanhando vocês E vou levar minha camionete Marco Antônio só Marco Antônio E vou levar minha camionete na revisão Brutal aí E chegou aqui agora Moçada, dá uma olhada ali A gente fez orçamento Ele já acompanhou o serviço Já autorizou o orçamento Vamos fazer Trocar a bucha de bandeja Trocar óleo do câmbio Descarbonização Limpeza do tanque Quatro pneus novos Olha, Moçada Que beleza Você que acompanha o BDM Desde faz tempo Eu sempre falava para vocês assim Eu quero Comprar uma máquina de pneu Para desmontar pneu Para fazer revisão brutal Aqui na oficina de pneu Olha que coisa boa Marco Aurélio Trouxe o carro Marco Antônio Marco Antônio Marco Aurélio é o imperador É que ele parece um imperador Sabe? Ele tem uma punk de imperador romano Aí eu fico me confundindo E olha aqui, Moçada Ele falou, né Então Vou levar o carro aí Eu quero colocar cinco pneus novos Aí ele trouxe os pneus novos aqui Ó Cinco pneus novos Os quatro pneus Que estão rodando no carro Daqui Na caminhonete Mais o step A gente já tirou fora Então, Moçada A gente Aquilo que eu falei para vocês Um dia Que eu queria deixar pronta A parte de undercar Aqui Isso aí, ó Cinco pneus Vamos instalar para ele Quatro no Rodando E mais um no step Então a gente vai montar os pneus E balancear aqui O alinhamento Que ainda não está pronto Mas eu vou ver Se eu começo Esse Esse Terminar a parte de alinhamento Moçada Agora esse Esse mês Vamos dar uma levantada Do carro Do Do Marco Antônio Moçada O caminhonete dele Está com 136 mil 783 quilômetros Ó De Nova Mutum Escrito nosso E Vamos ver a revisão dele Moçada E como eu prometi Para vocês Todas as semanas Que vier carro De inscrito A caminhonete Do inscrito Será É o serviço dela Que vai Estrelar O vídeo De sabadão Moçada Então Sabadão Agora A Railux Do Marco Aurélio Será O serviço Do vídeo Das perguntas E respostas É isso aí Já mostrei Para ele Aqui Algum Algumas Peças Que precisam Ser Trocadas Bucha De bandeja Ah Netão É nova Pois é É nova Moçada Mas eu vou tirar Fora para ver Porque a grande Não trocaram Ele está recém Com o carro A bucha Grande Não foi trocada Então vamos ver Bucha de bandeja Eu mostrei para ele Está com folga As buchas de bandeja Está com vazamentinho Aqui Nesse retentor Da caixa De transferência Tinha um retentor Esse vazamento Aqui Entre o câmbio E o motor Eu comentei com ele Que tinha que tirar O câmbio Fora o motor Mas eu vi Que foi mexido No câmbio Está vendo Que o parafuso Está com marca de chave Aí ele me convidou Não Netão Realmente foi trocado Kit de embreagem Falei Ah então Como esse vazamento Parece Que é um vazamento Antigo Está vendo moçada Não está Está bem Ressecado Já Falei Vamos monitorar Então E na próxima revisão A gente A gente Ver se ele vai Continuar vazando Porque você vê Esse vazamento Aqui Olha a diferença Desse Como é que é Úmido A sujeira dele A parte De poeira Está úmida Aqui não Aqui está seco Então Acredito Que a pessoa Que trocou De hebreagem Deve ter solucionado Esse vazamento Bom Assim Eu Eu Deduzi Vamos monitorar Não posso também Mexer ali Sem ter certeza O rolamento do cardan Será trocado Mostrado Que esse aqui É muito Muito ruim Muito ruim Duro Não tem Nenhuma Flexibilidade Ou seja Tem que ser trocado Aumentar o conforto Vamos fazer Uma troca De óleo Do óleo Baixo Dos diferenciais E aí Eu vou mostrar Para vocês Como que se troca Óleo de câmbio Do diferencial Se bem que é muito fácil Mas vamos fazer Uma troca Calço de molejo Ele reclamou Do cabo de freio de mão Do freio de mão Que está funcionando Eu já olhei aqui O cabo de freio de mão Não é original Esses cabos Que não são originais Infelizmente Estica o cabo de aço Então já mostrei Para ele Já vamos trocar Colocar um freio de mão Novo Moçada Tirei o step fora Né A nossa ferramenta A máquina do step Para montar pneu novo No step também Quatro pneus novos No carro O tanque Vai ser removido Será trocado O Feito a limpeza No tanque E ele me perguntou Netão Ali nos vídeos Você fala Para Caminete Abaixo de 2015 Usar S10 A minha é 2003 Mas eu estou usando Eu estou usando O S Aliás Eu falo que as caminete Abaixo de 2015 Tem que usar o comum S500 E eu estou usando S10 E agora Falei Geralmente quando a gente muda Eu expliquei para ele Falei ó Quando a gente muda Do S500 Do S10 para S500 É quando troca os bicos No caso dele aqui Ele já está usando Os bicos estão acostumados Com o S10 Então vamos fazer o que Nós vamos só tirar o tanque fora Lavar Trocar os filtros E voltar um S10 novo Vão descartar o óleo Está ali Vamos colocar um S10 novo Se fosse para desmexer em bico Aí sim Eu consideraria Colocar o S500 Beleza moçada Mas como está usando Não é bom trocar Eu imagino a prática Aqui a gente entendeu A gente não é bom trocar Não é bom fazer essa troca Mudar o combustível Então é isso moçada Já vai começar aqui O O serviço do Marco Antônio Menino chinês Está de férias Ah menino chinês Então vai dizer que Seu flash negro Já vem para cá moçada Beleza Então é isso aí Já vai dando bicada No like Vídeo de sabadão Com caminhonete De inscrito moçada Que beleza hein Nota 10 BDA 4x4 Agora 10 mil inscritos Gente O canal do Tionete Está bombando Já tem 10 milhões de inscritos Toyota do nosso inscrito Marco Antônio Fazendo revisão brutal Com descarbonização Moçada Você olha Essa tubagem moçada Você fala assim Olha Está limpo Não sei descarbonizar Olha aqui Vamos vir para cá Um pouco moçada Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui Olha Está limpo Beleza Mas olha Como é que ela está Após a EGR Como que ela fica Após a EGR Olha aí moçada Olha o colesterol aí Deixa eu pegar de frente Bem aqui assim Tem um sol moçada Vindo lá de cima Aqui moçada Aí Olha aí moçada Olha o colesterol aí dentro E aí Aqui fazer o que É isso aí Que é descarbonização Moçada Nossa Como que suja Olha a EGR Olha aqui Olha a carbonização Na EGR Olha a grossura Dessa parede Pico Impressionante Né Então esse é o serviço Da descarbonização Olha aqui dentro Olha lá dentro Olha por aqui Aqui ficou melhor Moçada Debaixo do capô Olha lá dentro agora Olha a sujeira Dentro Dessas tubagens Impressionante Então vai ser todo Descarbonizado Essas peças aí Vocês vão acompanhar Daqui a pouco Quando a gente volta Para botar no veículo Aqui está Ainda tem que tirar Mais alguns Algumas peças Aqui no sistema Flash Neg Garrou na oreia Moçada E está aí Desbulhando A caminhada Do nosso inscrito Vídeo de sabadão Caminhada de descrito Com revisão brutal E descarbonização Que vídeo Que fica top Esse hein Nota 10 Serviço De descarbonização Na Toyota Do nosso inscrito Olha as peças aqui Prontas Para voltar Para o veículo Olha aí Que beleza hein Olha só Tirou todo aquele 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 colesterol Né moçada Aquele Picumã aqui Olha a EGR Você lembra Como é que estava A parede da EGR Olha agora Limpinho Moçada TBI Vamos desse lado Aqui ó Olha o coletor Olha o coletor Como que está agora Olha que beleza Parece peça nova né Olha aí Famoso talento Moçada No carro Do nosso inscrito Revisão brutal Com descarbonização Troca dos olhos Olha aí Moçada Aqui No Mais uma peça Que foi limpa também ó Todos os componentes Da admissão Os parafusos Olha os parafusos Moçada Tudo Lavadinho Limpinho ó Para voltar Para o veículo Caninho de Bico Cano de bico Suportes Então moçada Então moçada Esse aqui é o nosso serviço De descarbonização Protocolo Águia De descarbonização Agora fica aqui ó Vai dar uma secada Aqui em cima E daqui a pouco A gente volta A montar no veículo Beleza moçada Então dá aquela Bicada no like Porque se tem Highlook de inscrito Tem like Preciso de um like Olha que beleza E além do mais É vídeo de sabadão Moçada Toda vez que a câmera É de inscrito Será o vídeo De sabadão Combinado Essa peça aqui Que ficou limpinha Olha Essas peças E vou resumir Com duas palavras Parabéns Moçada Do BDA Olha as peças Voltando Para o motor Após a descarbonização Olha aqui Show moçada Parece peça nova Né Parece peça nova Olha Aí o nosso inscrito Está acompanhando O serviço Moçada Está satisfeito Está muito satisfeito Com o resultado Aqui E o flash neg Está agarrado Na orelha Moçada Olha O olhar Determinado Aquele olhar Compenetrado De concentração Total Um olhar Que você percebe Que nada Poderá atrapalhar Ele Até cumprir Seu objetivo Né Franszeg É isso aí Moçada Moçada Do BDA 4x4 Olha aí O radiador Fora do carro Do nosso Escrito Moçada Está aqui A parte Da descarbonização Está montada Certo Está montada Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Olha lá O flash neg Cobriu assim Porque ele vai dar Aquele talento Aqui na frente Agora Sabe aquela Aquele talentoso E aí eu comentando Com o Marco Antônio Falei para ele Marco Antônio Essas caminhonete Essas caminhonetes Nesse quilometragem De 130 120 Costuma Furar esse radiador Ele falou Netão Pode trocar Vamos trocar Quero deixar ela em dias Vai fazer uma troca preventiva Do radiador Moçada Para Já garantir a revisão Moçada Vai ficar Incrivelmente Nota 10 Essa caminhonete Moçada Do Marco Antônio É isso aí Revisão brutal E o flash neg No comando Do ataque Moçada Do BDA 4x4 Vocês acabaram De ver o flash neg Dando aquele talento No alojamento Do filtro de ar Aqui Ou ele já montou Moçada Radiador novo Parabéns Para o nosso Escriito Marco Antônio Ele entendeu A necessidade De trocar o radiador Da Railox Nessa quilometragem Já mandou Colocar um novo Vemos aquela Limpada No reservatório Da água Não precisou trocar E higienizou Ficou limpinho Translúcido Dá para ver O nível agora De Aditivo na água A parte da descarbonização O flash neg Também já montou Moçada Olha aí Como que tá Olha a limpeza Que tá Os dutos Que o flash neg Flash neg tem as mãos De sabão em pó As mãos do flash neg O flash neg Soa detergente Eu acho Fica tudo limpo Onde põe a mão Você soa solopan Flash neg Você soa solopan O seu suor é querosene Que você deixa tudo limpo Aí moçada Aí moçada A descarbonização Pronta Também Agora vocês viram ele Removendo O filtro De lubrificante Com a nossa chave Style Você viu a nossa chave De troçar filtro Moçada Isso aqui Nossa chave Style E assim Está seguindo A revisão Do nosso escrito Vídeo de sabadão Olha o radiador Velho moçada Está vendo Como é que ele já Está vendo Essa manchinha Mais clara No meio aqui Então São todos indícios De que vai começar Essas manchinhas Ali no canto Olha Mais escura São Indícios Que pode furar Moçada Já aconteceu Aqui na oficina Já aconteceu Aqui A gente acabar De fazer uma revisão E o cliente andar Uns dois mil quilômetros E o radiador furar E aí Por causa disso Eu já aviso antes Agora A gente lava O radiador Lava tranquilo Mas É bom Tocar o radiador Beleza moçada E aqui O Flashneck Já colocou Nosso escrito De Nova Mutum Cidade a 280 km Daqui de Sinop E como eu prometi Para vocês Toda semana Que tivesse Camionete de inscritos Aqui na Ague Auto Mecânica 4x4 Seria o vídeo De sabadão Então Daqui a pouco Perguntas e respostas Do BDA Pergunte ao mecânico Netão Sábado passado Não teve Teve o vídeo Da Garbosa Ficou bom o vídeo Da Garbosa Ficou bom né Então É isso aí Gostei bastante Teve uma repercussão Muito boa Mas vamos falar Isso lá Nas perguntas e respostas A gente fala Sobre o vídeo Da Garbosa Então aqui o Flashneck Garrado na orelha Olha a limpeza Que ele fez aqui Na parte de baixo Do Do alojamento Do filtro de ar Está vendo Essa é a grade Dianteira da camionete Ontem moçada Vou levantar aqui Flashneck Ontem ele lavou Essa frente aqui Ontem estava desmontado Aqui Ele aproveitou E lavou Essa frente Inteirinha O Marco Antônio Viu Rapaz Vamos ver Se ele vai dar Algum depoimento No final Moçada Beleza É isso aí Moçada Do BDA O Zé Baixinho Passou pelo carro Do Marco Antônio Você acredita nisso? Zé Baixinho Moçada A gente não A gente O que acontece Ele trouxe a revisão E a gente viu A campana nova A gente julgou Campana nova Sapata nova Então a gente não Colocou no orçamento Realmente São peças novas Tanto a campana Quanto a sapata Só que o frete deve Você tirar a campana Fora Para trocar o cabo De freio de mão Porque esse cabo É paralelo E ele não dá freio De mão que presta E aí O que a gente descobriu Moçada Quando eu tiro a campana Para trocar o cabo Vamos lá ver O cabo de freio de mão No chão Certo O frete-nec tirou E ele é preso aqui Moçada Moçada Olha o serviço Zé Baixinho Ele trocou a sapata E não lavou o espelho Ó O espelho continua com terra Olha aí Ó Não lavou os reguladores Não lubrificou Não fez nada Moçada Ele simplesmente Tirou essa sapata Seu sapata velha Colocou essa nova aí E não limpou Nada Moçada Sabe o que é Nada? Olha aí Olha a terra aqui Moçada Vou mostrar para vocês Aqui Agora imagina essa terra Aqui Olha a quantidade de terra Ali em cima Imagina essa quantidade de terra Com a campana rodando aqui E a terra em cima Vira um esmeril Condena a vida útil da peça Olha os reguladores aqui O que eu vou ter que fazer Moçada Eu vou ter que desmontar tudo aqui E refazer esse serviço Do Zé Baixinho Corporation Deixa eu pegar uma chave de fenda Aqui Quero rapar para vocês Para que vocês possam ver aqui A diferença Do Ó a faquinha Vou pegar uma faquinha aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui Olha isso aqui Moçada Olha aqui A terra que tem aqui em cima Olha Olha aí Olha aqui Moçada Olha aqui Embaixo Vou mostrar para vocês Aqui embaixo Olha Olha a terra Dá para tirar De par De colher Como diz a ditada Olha aqui a terra Olha aí Moçada Zé Baixinho Moçada Zé Baixinho Passou por aqui Olha aí Só tirou uma Sapata Colocou a outra De qualquer jeito Sem lavar Agora vamos ter que fazer o que Vamos ter que desmontar Os dois lados Lavar Engraxar os reguladores Para colocar os cabos novos Vocês vão ver daqui a pouco A diferença Quando a gente dá um talento Aqui no espelho Beleza moçada Dá a bicada no like Que o vídeo de sabadão Está Está no ar O tanque Da Hilux Do nosso inscrito Já está aqui removido Certo Já foi no jeito Vamos tirar fora Já tirou Agora vai ser lavado Moçada A parte de E o flash neg Agora está Está na parte De buchos Moçada Olha as buchas Novas Aí a gente colocou Agora as quatro Buchas novas No carro Beleza E a gente descobriu Moçada Quando desmontou A bucha do amortecedor Essa aqui É a famosa bucha Que o pessoal troca Ela estourada No amortecedor Está vendo Só que como amortecedor Estou fazendo uma geral Vai ser trocado Moçada Por que não é tão Que você não troca Só a bucha Porque o amortecedor Desse lado É uma marca E desse outro Aqui É outra marca Beleza E olha a diferença Até na bucha Você vê a diferença E também já estava cansada Amontou em cima Que ela ia começar A estourar Então vai ser trocado Também Moçada Os amortecedores Dianteiros Olha o desenho Dessa bucha Desse amortecedor Está vendo E agora Olha o comparativo Aqui Com esse outro modelo Viu como é que é diferente Então é Amortecedor De marcas diferentes Então a gente vai Fazer o que A gente vai Colocar um par De amortecedor Caiaba Na frente Quando desmontar Esse amortecedor Eu vou ver certinho Qual é a marca dele Moçada Para a gente analisar Essa parte De amortecedores Beleza Então vamos lá Bicada no like Porque o vídeo De sabadão Vai ficar Nota 10 Moçada Do BDA 4x4 Olha aí O serviço Do flash neg Olha a limpeza Moçada As peças E aí Aqui moçada Está enferrujado Está vendo Isso está enferrujado Já Então Não tem mais terra Não tem mais terra Tem mais sujeira Aquele talento aqui Zé baixinho Mas o Zé baixinho É terrível Zé baixinho Está montado Depois amortecedor Dianteiro novo Bocha de bandeja Revisão Brutal Moçada Brutal 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 Troca 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 do óleo Do câmbio Automático Alguém me pediu Troca do óleo Do câmbio Manual O inscrito Me pediu Mostrar Moçada É facinho Você tirou Você tirou O bujão De baixo Esse aqui Olha lá Solta Esse bujão Embaixo E deixa escorrer E deixa escorrer Está bem escuro Esse óleo Olha clarinho Parece um mel Aí você deixa Aí a manha Também Qual que é No bujão De abastecimento Você solta ele Para sair mais rápido Aqui embaixo Igual aquele A lata de azeite Você não faz dois furos Um em cada lado Senão o azeite Não sai Mesma coisa Que no câmbio automático No câmbio manual Câmbio manual Você Deixa escorrendo Desse lado E no bujão De abastecimento Fica aqui Olha Até tirou ele fora Até tirou O bujão De abastecimento fora Deixa escorrer Agora Até Quando fica Só um fiozinho De azeite Moçada Ele está trocado Beleza O câmbio manual Moçada Não tem segredo É como Trocar de um motor Solta o bujão Embaixo E abastece Com a bomba Em cima Aí para colocar No bujão De cima Aquele Do lado Esquerdo Aí você usa Aquela bomba Manual Aí vocês vão ver Que a nossa bomba Tem uma bomba Exclusiva Para esse óleo De câmbio Manual Manual aqui E a do câmbio automático Aquela azul Só usa ela Aí no câmbio manual É outra bomba Então vamos fazer a troca Dos fluidos No carro Do Marco Antônio Moçada E a do câmbio manual a moçada tá vendo é o pinguinho ali ó ó lá pera aí ó lá tem aquele pinguinho lá dentro e talvez eu mostro para vocês aqui lá ali ó não vai tirar o bico ali ó ó lá viu aquele pinguinho ali então vai sinal que o óleo chegou no nível pingou chegou no nível então qual com essa bombinha nossa aqui a gente vai tirar o óleo coloca aqui ó já colocou no câmbio já colocou no diferencial dianteiro e agora vou colocar no traseiro e aí do aqui já colocou vai botar aqui ainda bem aqui na caixa de transferência moçada vai trocar o retentor ainda então coloca o óleo depois do retentor novo certo retentor novo aí coloca o abastece o óleo e aqui no diferencial traseiro flash negra deixou escorrer bem aqui ó ó a cor que tava só olha no traseiro moçada Jesus amado bem queimada E aí agora só é o mesmo é o mesmo a mão de obra do câmbio mesmo mesmo serviço solta o bujão embaixo escorre o óleo aí você fecha o bujão aqui abastece com a bomba no de cima o bujão o bujão de cima é o nível moçada você deixa aqui ficar gente esse bujão de cima é a e é o óleo diferencial beleza é isso aí ó a moçada lembra cor do óleo que tava saindo ali quando abriu o câmbio lembra a cor do óleo que acabou de ver ali no diferencial olha a cor do óleo quando é novo olha aí e é um melzinho de já tá aí melzinho como é que é meu de melzinho de Europa mel de jatai segundo Marco Antônio é um melzinho de jatai vocês viram aí então a própria coloração do óleo já denuncia que ele está com na hora de trocar novamente uma coisa ó levantadinha simples né que tá lá quase transparente o óleo ó e olá no carro do Marco Antônio vai e dá uma dessa aí para mim aí ó moçada falando do óleo agora e aí ó ó e no carro na caminhada Hilux vai esse aqui ó 75w 90 no câmbio manual câmbio manual API e justamente esse aqui tá apagado espera eu pegar outra que vai estar com a letra aqui ó ó o apigl4 certo e esse aqui é para câmbio esse que é GL4 e GL5 e aqui moçada esse aqui ó API GL5 tá vendo então basicamente mostrado GL4 e GL5 significa que o GL4 é para câmbios manuais e o GL5 para diferenciais beleza e caixa de e caixa de transmissão caixa de transferência e a tampa e o até o frasco diferente a tampa é diferente que ela tampa desse menor então na mão aí e eu gosto e vamos sabe tá vendo a diferença aqui ó na tampa e do rótulo beleza tá isso aí e aí aí moçada do BDA 4 por 4 ó olha aí tá vendo ele aí ó lá ó é o nível ó tá nesse nível aí tá nessa posição tá no nível é o o bujão superior é o nível desses tô no tanto no diferencial quanto do câmbio quando a transferência o bujão superior é o nível colocou aí escorrer um pouquinho tá no nível só fechar agora e moçada olha o milionário aqui não vou olha o movimento desse homem vamos filmar olha só olha aí ver aí para ele olha essa campana moçada que o milionário colocou ela vem sem pintar não vou falar que marca que é não né Ah que o Zé baixinho usou no carro do nosso do Marco Antônio o milionário e se habilitou e pintou ela de preto só para não ficar enferrujando fala a verdade é diferenciado o serviço aqui né Olha a elegância que ele segura no spray a movimentação da tinta o jato de tinta moçada saindo do bico e alcançando a superfície da campana compondo uma sinfonia perfeita de som cores e luzes e o Marco Antônio tá ali rindo assada aí Vilela mais um que gosta da moagem e aí moçada talento ó black piano tá ficando acabamento do da campanha agora olha a diferença do cabo original moçada o cabo original de cabo de cabo do freio de mão original agora sim ficou bagual de tropa E aí e já estamos nós estamos nos finalmente do serviço do Marco Antônio mas sabe olhos trocados todos repsol tudo repsol mas sabe tudo que só e ainda vai colocar os coxinho do e o calço do molejo né calço do molejo e o peito de aço moçada tava assim o peito de aço a parte traseira a gente já providenciou e vai colocar ali o peito de aço da parte traseira é isso aí ó a nota 10 e a campana pintada a gente dá um jeito a gente tenta dar uma ajeitada no serviço do Zé baixinho aqui mas sabe beleza bom dia a moçada do BDA olha a precisão de movimento do flash neg com esse bisturi na mão parece um neurocirurgião em operação do epitálamo frontal fala a verdade e olha só como essa essa esse bisturi desliza pelo esse borrachão isso é um homem de ouro menino de ouro e moçada dá uma olhada aí o flash deve tá fabricando as capas da carroceria as capas do chassi da Lux do Marco Antônio nosso escrito na revisão essas capas aqui ó e elas protegem alternador é a parte de motor ali do carro do barro do pneu certo como tá todo ressecado aí e não tem na concessionária se tivesse também era muito caro presente tá fazendo o que tirou elas ali está fabricando uma sala olha isso aqui olha só que tá pronto ó olha que beleza e vocês vão ver como que é montado lá no veículo vocês vão ver que nota 10 essa esse o flash neg olha só uma sacra e é muita precisamos é muita precisar não é não o seu trabalho de um artista é só um trabalho do artesão renomado e dá uma picada nesse like porque esse essa essa categoria do flash negue que merece uma picada no like E aí E aí a revisão brutal da Hilux do nosso escrito aqui do Mato Grosso aí moçada para vocês terem uma noção exata da onde vai aquelas peças que o flash negue que o artesão olha aqui ele moçada estava confeccionando olha só as peças que o flash negue artesão estava confeccionando moçada é que justamente aqui nesse ponto ó tá indo a esse que é o chassi da caminhonete essa aqui a capa de roda certo elas tapam esse buraco prende nesses orifícios aqui e com a presilha a gente coloca uma aqui outra desse lado e aqui também tá tirando as presilhas velhas ali E aí E aí e você pode perceber que ela protege esses compartimentos do motor aí ó esses componentes do motor já menos né uma proteção a mais para isolar o máximo possível motor das sujeiras da vida beleza moçada olha aí que beleza é o flash negue confeccionando as peças para o nosso inscrito moçada revisão nota 10 do flash negue é um menino de ouro isso é um menino de ouro as peças aí moçada prontas E aí ó que beleza né E aí depois eu vou com as presilhas novas é só prender elas ali quando a gente prender a gente vai ver como é que fica beleza moçada então vamos lá a moçada do BDA quatro por quatro olha aí o forro do chassi que o flash negue confeccionou moçada é um artesão é um verdadeiro artesão é um menino de ouro artesanato automotivo do flash negue e beleza hein e aí ela sabe isso rapaz é um rapaz que não troca por nada nesse mundo aí e moçada e desta maneira estamos encerrando a revisão do carro do nosso escrito Marco Antônio que será o vídeo de sabadão com as perguntas e respostas do BDA quatro por quatro e como não pode deixar de ser moçada vamos colher aqui um depoimento dele né deixa eu ficar para cá que eu já tenho costume Marco Antônio olha ele aqui moçada ele acompanhou aqui ele ele que colocou esses apelidos na S10 aqui ó na S10 do vici essa aqui ó ele que falou assim vai ser fronte tem cheirosa o malévola é cheirosa aí vocês viram a cor ainda cheirosa né o Agustão gostou do serviço do flash negue aí ó serviço de qualidade qualidade total mesmo né no serviço na mão de obra nas peças excelência no atendimento gostei muito fiquei aqui três dias eu nunca fiquei tanto tempo na aqui na piscina né normalmente a gente deixa o carro e vai para casa e aqui não você se sente tão bem tão à vontade né que você fica né para conhecer a transparência né do pessoal aqui e mostrar as peças que estão com defeito substituir as mesmas né por peças de qualidade então qualidade nas peças o Netão está de parabéns e gostaria de agradecer a você Netão por esse trabalho maravilhoso que você faz né são poucas as oficinas que prestam excelente serviço um serviço de qualidade como você presta para os seus clientes né estou muito agradecido a Deus em primeiro lugar e a toda equipe aqui da Águia e agradeço ao Netão a sua esposa Viviane a Suelen né também que nos atendeu bem na recepção quando eu cheguei aqui e aos seus funcionários a dona Lourdes né faz um um cafézinho gostoso e a gente eu fiquei aqui almocei com os mecânicos né e agradecer a todos os mecânicos né sem eles essa oficina não estaria funcionando mecânicos aí que tem mais de 15 anos de experiência dois mecânicos né um com 15 e outro com 17 anos de casa ainda um com 15 anos de casa agradecer o Messias o uso o famoso uso né e mestre né mestre né mestre Black só voltou o menino chinês tá de férias agradecer o Alex também né e agradecer ao milionário né o Eugênio o Eugênio da lâmpada e o elegante e o infelizmente menino chinês não está aqui né para a gente conhecer ele pessoalmente mas eu agradeço a ele também né por participar dessa equipe maravilhosa vocês estão de parabéns Obrigado Marcos Antônio Monsada fala a verdade a gente fica até meio sem jeito né olha tô até meio desajeitado para falar alguma coisa vou falar o que vou falar mais nada não brigadão pela preferência Marcos Antônio cara tamo junto valeu mesmo falei pessoal aí ó vai vir um inscrito do canal vocês garram na orelha e faz um trem diferenciado hein Gostaria também de mandar um abraço né para toda minha família lá de Minas Gerais aí você da família importante meu irmão também que mora em Macapá no estado do Amapá que também está nos assistindo né já compartilhei e vou compartilhar esse esses vídeos né e se inscreve no canal quem não se inscreveu no canal né faz sua inscrição e ativa o sininho e dá o seu like né E aí já é um youtuber já já sabe a receita já ouçada valeu muito a pena como eu disse para vocês uma das melhores ideias que eu tive como empresário aqui na Águia Automecânica foi esse canal estou conhecendo pessoas maravilhosas a família BDA 4x4 está crescendo o Brasil inteiro diria até no mundo e realmente as palavras do Marcos Antônio é isso é isso que fala isso vale a pena tudo é muito gostar homem família também como a gente preza nota 10 glória a Deus por isso e agora moçada vamos partir para onde as perguntas e respostas do BDA 4x4 pergunte ao mecânico metrão bora lá então vamos porque agora com agora vamos fazer com mais excelência ainda então vamos para a nossa alegria moçada do BDA 4x4 antes das perguntas e respostas do BDA olha o que nós temos aqui Toyota Rylux de inscrito do canal moçada é isso aí o cliente assiste nossos vídeos e trouxe hoje aqui moçada para trocar o freio traseiro e trocar o cabo de freio de mão moçada bem parecido com o serviço do do Antônio Marques vocês vão assistir daqui vocês acabaram de assistir tá o flash neg no comando do ataque e aqui eu vou fazer aquele troca padrão moçada de sapata de freio e cabo de freio de mão beleza moçada esse é só para complementar o vídeo de sabadão Rylux de inscrito moçada mais uma e beleza olha aí estamos junto ó e aí moçada do BDA 4x4 olha aí já lavamos o espelho certo como vocês viram aí do carro do Marco Antônio nosso inscrito também Rylux nosso inscrito moçada esse aqui de Feliz Natal essa de Feliz Natal essa Rylux aqui como vocês viram aí a gente tem até comentei com ele agora agora acabei de falar com aqui com o Marçal Dona da Camilete aqui falei para ele eu falei ó hoje de manhã no serviço do do outro inscrito o Zé baixinho colocou a sapata em cima da terra que nós já tirou a terra fora e já vamos montar sapata no almoçado aí ó as vasilhas moçada fazer o serviço aí moçada então tá aqui ó vídeo de sabadão dois rai-lucão dos nossos escritão esse dá esse laicão aí e agora fica no top em cabo de freio de mão moçada já falei para vocês outros vídeos né coloca o original e olha ó e aí vou assim parte bem 46 420 zero caso era 41 meio em Tailândia coloca o original tá relação custo-benefício original ganha de goleada e aí moçada do BDA 4x4 compara essa troca essa troca de sapata de freio aqui nossa com a do Zé baixinho que fez do carro do Marco Antônio moçada olha a diferença aí tudo lavadinho desmontado haste nova que vem já vem na sapata reguladores engraxados limpos lubrificados cabo de freio de mão original novo e no talento serviço top gun e freste nega ro na orelha e defesa que esse top gama sabe agora sim nós vamos para as perguntas e respostas do BDA 4x4 e antes de começarmos a sessão perguntas e respostas do BDA de hoje moçada vamos escutar o áudio do Marco Antônio que fez a revisão brutal que é estrela do vídeo vamos escutar o áudio dele moçada esse feedback que é importante moçada dá uma olhada aí vamos escutar som na caixa olá moçada do canal BDA 4x4 aqui é Marco Antônio cheguei bem nova mutu a caminhonete tá muito potente viu melhorou demais é outra caminhonete parece que eu comprei outro carro viu muito bom muito bom mesmo um abraço aí para todos que Deus abençoe todos vocês aí né então sua esposa né Suelen e todos os mecânicos aí que trabalham muito bem viu o Messias o Alex Eugênio o menino chinês que não tá aí mas dá um abraço para ele e a dona Lourdes todo mundo aí da oficina né muito bom né moçada esse feedback aí é muito importante muito importante porque é o seguinte eu coloquei até lá na comunidade né um uma foto de um desses desses gurus internet aí moçada esses gurus que você ficar rico tem um falando que ganhou um bilhão por dia cara ali é demais moçada um bilhão por dia diz que um treino de um um ganho ganhou um bilhão na operação não não podia não num treino um bilhão gente do céu será que tem alguém que me dita nisso moçada não é verdade e por favor né eles estão forçando a amizade com números astronômicos e não importe qual o treino você escolha fazer qual é o curso vai estar errado o curso que você escolher estará errado não importa porque todos eles falam que aquele dele que tá certo então qual que tá certo então e eu botei até uma aba na comunidade essa foto aí ó dá uma olhada o que o cara é como é que é engraçado empreendedor líder Esmeralda Unique Forex Trader de opções binárias especialista em criptomoedas mestre de marketing digital palestrante ensina como ficar rico rápido isso não estraga na internet né e na verdade desempregado porque eu disse isso moçada porque é foi muito bom esse feedback do Marco Antônio moçada porque eu quero realmente que seja o BDA a águia automecânica 4x4 seja autêntica aquilo que você vê no vídeo vai ser o que você vai ver aqui quando chegar aqui na nossa oficina e a forma o depoimento que ele deu no encerramento do serviço e o áudio que ele mandou chegando na cidade dele que andou caminhonete de 280 quilômetros até chegar lá foi muito importante moçada muito importante olha glória a Deus por isso moçada glória a Deus certo moçada então muito obrigado Marco Antônio aquele abraço não se esqueça que 10 mil quilômetros volta aí 10 mil quilômetros volta aí para a gente fazer a revisão periódica combinado carimbei o manual dele certinho já comecei a carimbar vou fazer tudo certinho moçada no manual de revisão dele eu tenho que falar certo português não é mãe me liga e puxa minha orelha meu filho já falei você não falar quilômetro não falar mesmo não falar nós pois é e agora perguntas e respostas e vou resumir com duas palavras para bem chegou o sabadão sábado passado não tivemos perguntas e respostas mas tivemos a história da garbosa moçada e tinha que ficar em destaque né e no domingo eu tivemos o make-off a toda a produção toda a mão de obra envolvida para produzir o vídeo e pelo feedback tanto de no vídeo da história da garbosa quanto no 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 vídeo do make-off vocês gostaram sabe isso me deixou muito feliz que a gente ficou eu fiquei na dúvida poxa prometi tanto essa história e se eles falarem assim ah só isso vai ser realmente moçada pelos o vídeo da história da garbosa é o vídeo mais comentado no canal até o momento 170 comentários todos positivos todos positivos impressionante é uma unanimidade e tem vários que eu selecionei aqui a gente comentar sobre eles beleza moçada então vou começar vou começar falando e vão começar respondendo aliás e durante os comentários a gente vai falando sobre isso beleza moçada então bora logo começar logo com aquele gás e o gás a Dilson Cardoso Netão a Hilux também tem que fazer essa revisão com 100 mil e não disso não precisa fazer moçada essa pergunta dele está relacionada a troca da bomba preventiva da Ranger entendeu não precisam o motor o motor da Hilux a bomba de óleo da Hilux dura tanto quanto o motor você vai trocar ela só quando fugir o motor beleza ou quando fizer algum reparo no motor alguma coisa do tipo Ailton Barbosa e você Ailton Barbosa aquele abraço para você viu muito obrigado por ser fã da gente abraço o que é show de 4x4 galera galera BDA ele colocou BDM mas é BDM aquele abraço é BDM porque a gente olha não pega e não dá para você não pega na tela eu tô pegando aqui no cantinho olha aí eu tô aqui olha aí eu tô com a mandatura aí você pega no cantinho Vou falar sobre isso aqui, vamos lá Alfredo Lemos, a Ranger Flex tem esse problema? O problema da troca da bomba de óleo, moçada Não, não tem, eu desconheço esse problema da Ranger Flex, beleza Alfredo? Eu desconheço, nunca me chegou, nunca chegou até mim O problema de bomba de óleo de Ranger Flex Eu não posso bater o martelo e falar, ser determinante e dizer, não tem Mas eu desconheço, então acredito, eu acredito que não tem O Frederico, usando o perfil do casal Ana Fred Que epopeia sobre a história da Garbosa Que epopeia, realmente foi divertido escutar essa história Momento de tensão e que situação embaraçosa aquela de estar hospedado com toda a família Na casa do vendedor e não querer comprar mais Então, você serviu no Exército Brasileiro? Em qual quartel? Aquele abraço, Matt Belliano, Frederico Ô Fred, cara, eu servi o quartel, quase servi, entendeu? Eu fui um semi-soldado, o que aconteceu? Foi no 44, lá em Cuiabá, na Avenida Getúlio Vargas Você conhece ali? Getúlio Vargas não Isaac Povas, Getúlio Vargas É na Avenida do Shopping Goiabeiras, lá no centro de Cuiabá Eu servi lá E aí eu passei na primeira peneira, fiquei uns 15 dias Foi na década de 90, em 95, 96 Lembra quando o Exército passou um problema de não ter nem o rancho do soldado? Pois então, e me dispensaram Aí eu cheguei de ficar uma semana, cheguei de rapar a cabeça lá Mas não servi, cara, não servi Foi um dia triste da minha vida O dia que a gente foi dispensado novamente Passou pela primeira E na segunda dispensaram a gente Uma outra peneira que fizeram lá E aí foi um dia Um dia triste Eu não consegui nem assinar a dispensa Eu não consegui assinar E aí Foi foda Mas, nesses 15 dias que eu fiquei ali Tive experiências marcantes Chegou um aspirante Aspirante Reis No primeiro dia que ele chegou O cara tinha acabado de sair da academia Eu acho que era da Agulhas Negras, hein? Você sempre fala da Agulhas Negras, né? Não, era uma academia famosa Não lembro qual que era agora Não era da Agulhas Negras mesmo Não vou afirmar com certeza Ele chegou querendo o sangue de soldado Que afinal de contas Lá na academia Os outros oficiais de patente mais alto Tomaram o sangue dele, né? Ele queria tomar o sangue de alguém A gente estava em formação assim Ele passou na nossa frente Assim como jogando aquela música do soldado Do soldado Do Roberto Carlos Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Aqui o teu orgulho não vale nada Aí teve um soldado comédia que Riu O batalhão inteiro pagou 50 Outra experiência Nesses mesmos 15 dias que eu fiquei no quartel Nós estávamos em uma fila E aí aquela fila da alimentação ali Aí um besta na minha frente falou assim Ah, eu não gosto de repolho O cara pegou assim um monte de repolho Que tinha assim, ó Segurou a mão dele assim E tome repolho Seu de repolho? Então já se viu O cara num quartel falando de repolho Ele começou a repolho Mas não servi Não fiquei um ano lá Não fiquei Beleza? Mas nesses 15 dias Já deu boas histórias Imagina um ano 15 dias, 30 dias Não me lembro bem Foi em 95, cara Já vai fazer 30 anos, né? André Luiz Miranda Netão, bom dia Gostei de saber Se essa troca de óleo de câmera Automático da Hilux Vale para todos os modelos De anos das caminhonetes Hilux Na 2014 Dá para fazer também Sim, André Luiz Todas as da Hilux De 2005 a 2020 Eu troco o óleo de câmera Dessa maneira que você viu aí Inclusive semana que vem Vai ter uma Hilux Brutal A 17 Que fez Troca de óleo de câmera automático Nela Então semana que vem Já vai ter óleo de câmera No mesmo padrão Que você assistiu aí Beleza? Bruno Marinho Netão Aquele abraço Made in Águia 4x4 Efeitos especiais Maquiagem na máquina Super produção Vencedora de Oscar Melhor história Melhores produtores Melhor atriz Digno de tapete vermelho Show, Netão Aquele abraço Valeu, Bruno Marinho Tamo junto É a história da Garbosa, moçada Ficou boa, né? Valeu, moçada, viu? O feedback está sendo positivo E por falar em Bruno Marinho Olha a participação dele aí No BDM BDA 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 4x4 Saudações Meu amigo Netão Meu amigo Netão É nossa primeira participação especial Aí agora No nosso BDA Como você bem colocou aí Estarei efetuando a mudança Do nome do canal Para Por motivos de forças Inconvenientes Netão, cara E te dizer que Independente Da mudança Do nome do nosso canal, né? Te dizer que Vou continuar Seu fã É Vou continuar Dando like aí no canal Nos vídeos Vou continuar Pedindo para os amigos Se inscrever Porque Como você mesmo Fala, Netão A gente não é mais apenas Um canal do YouTube A gente é a família Do BDM Agora BDA, né? E é isso, Netão E principalmente A gente é A sua figura À frente do canal A gente é O seu carisma A gente é A sua dedicação A gente é, Netão A sua fé Porque Quem tem fé Naquele pai lá de cima Jamais fica desamparado E é isso, Netão Você é um cara Humilde Trabalhador Que busca É Conseguir As suas coisas Os seus negócios Não conheço pessoalmente Mas Pelo Pelo O que demonstra ser É esse cara Honesto E Netão Pelo pouco Que conheço você Assim pelo YouTube Netão O Brasil Precisava de mais caras Com você E como falei Vou continuar Seu fã Vou continuar Fã Da galera aí O Best Black Nosso muso Menino chinês Milionário O Flash Neg A Nilde Toda Toda a galera Que compõe A Agia Automecânica E dá Sua contribuição Para que o nosso canal Venha ao ar Todos os dias Mesmo naquela Correria Naquele estresse Do dia a dia E é isso Netão Tamo junto E creio que a galera Que é inscrita aí Vai Vai Concordar comigo Né E dizer para a galera Que é inscrita Netão Que Não tive tempo De fazer Um vídeo Mais detalhado Mas se a galera quiser Deixa o like Fala nos comentários Que quer saber Como que eu fiz Esse processo aqui Netão Para acabar com o barulho No banco do passageiro Né O banco traseiro Claridade aqui É meio complicado Netão Ó Ó Netão Puxo a cordinha Puxo a cordinha Aí levanto Um pouco O assento E Puxo O encosto Netão E aí Serve até Como um Pequeno bagageiro Aqui atrás Né Para levar alguma coisa Fica um espacinho De uns De uns 15 centímetros Valeu Netão E hoje Também Netão É dia de Revisão Light Na bruta Seguindo aí Os Os padrões Águia Auto-mecânica E o protocolo Netão De qualidade Né Netão E aquele abraço Tamo junto aí No nosso BDA Garoto Valeu Qualquer dúvida Moçada Que surgiu aí No serviço do banco Entre em contato Com o Bruno Marinho Ou pelos comentários Ou manda a pergunta Para ele Beleza Claudio Marcio Muito legal mesmo Essa história Netão Parabéns Neto Estou com uma dúvida Cruel Entre uma S10 2015 2.5 LTZ 4x4 E uma Ranger XLT 2014 Ambas flex Manuais E cabine dupla Qual você compraria A que você falar Irei comprar Pode ter certeza Se Deus quiser Desde já Muito agradecido E forte abraço Claudio Marcio Que responsabilidade Você me passou Agora cara Claudio Mas eu falo Sem errar para você Eu compraria um S10 Tranquilamente Claro Minha primeira opção Seria uma Hilux Mas entre S10 e Ranger S10 Mais vendável Melhor comercial 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 Daniel Marcio Netão Tem uma 3.2 2.19 Com 8.000 km Acha que o uso Do Minitec 1 Desde zero Pode fazer alguma diferença O pescador Parece ser mal posicionado Puxando da parte alta Do cárter O que facilita A aspiração de ar Principalmente Se o nível de óleo Estiver um pouco baixo Será que este problema Já foi resolvido Nos modelos mais recentes Fala Daniel Beleza Cara Quanto ao uso Do Minitec O Minitec É um excelente produto Tanto é que eu vendo Aqui Nós temos aqui Na nossa loja De auto peça Da auto mecânica Então É muito bom Agora ele prevê Uma quebra Como aquela da bomba Do Da Ranger Eu acho difícil Porque no canal Aquele vídeo Que tem no canal Esse vídeo aqui A bomba quebrada Aquela que a manete Trocava Estava com a troca De óleo em dias Estava com a troca De óleo recém feita Aqui Na Águia A sorte Que o cliente Já conhecia a gente E ele também já sabia Do histórico da bomba Então Eu acredito Que não seja um problema A A segunda parte Que você falou Do nível baixo do óleo Não seja esse problema Seja defeito crônico Na peça mesmo O Minitec Será que vai Resolver isso O Minitec Ele não faz milagre Ele vai proteger As peças boas Se a peça for ruim Vai quebrar do mesmo jeito Tranquilo Daniel A Ranger 2019 Falaram já Que foi resolvido Esse defeito Tem um cliente meu Comprou uma Mas ele comprou Uma 2.2 E é cliente Que da oficina Obviamente Não vai fazer revisão Por enquanto Aqui Até aceita a garantia Mas ele falou Netão Aí ó Você falou Comprar o Raylux Comprou o Ranger Vamos testar agora E ele foi testar Então vamos acompanhar Nele Mas o Minitec É um produto Muito bom Já tirou barulho Aqui de câmbio De diferencial E carro que a gente colocou E eu estou usando Na minha camionete Também Beleza Davi Sonorização Sauer Serviço de limpeza Do coffee Para receber o motor É top das galáxias Parabéns Excelente trabalho O menino chinês Ele mesmo Ele mesmo Deve dar uma voadeira No like Beleza Essa semana Vocês viram aí O menino chinês Está de férias Está viajando pelo mundo Daqui um Sei lá 15-20 de vez Está de volta Beleza moçada Mas valeu Dave Mar Oliveira Netão Parabéns pelo lindo trabalho Que toda a sua equipe Vem fazendo E sempre mostrando Com honestidade A seus seguidores Conta um pouco Para a gente De quanto fica Uma troca de óleo De câmbio automático Aquele abraço Essa pergunta Sempre fica moçada No ar Quanto é a troca De óleo de câmbio automático Moçada Uma troca de óleo De câmbio automático Com mão de obra Filtro Os litros necessários Silicone Estopa Material de limpeza E tudo E o próprio óleo Vai ficar na faixa Entre mil e quinhentos E dois mil reais Beleza Não Mil e duzentos E dois mil Eu diria É Um carro que vai menos óleo Que corola Enfim Mil Mil e duzentos Entre mil e dois mil reais Uma troca Padrão Não essas trocas Da internet aí moçada Cada troca aí Que me dá medo Até com máquina moçada Tem troca com máquina Que não fica bom Até agora Ninguém me mostrou Para que serve a máquina De troca de óleo Eu vi um aqui Eu não acreditei não O cara levou a máquina Do carro Deu partida Puxou o óleo Todinho do câmbio Da máquina Tirou oito litros De dentro do câmbio Depois enfiou oito litros Gente O câmbio trabalhou seco Eu não entendi Eu não entendo Tô esperando alguém Me explicar certo Que essa máquina Como é que funciona E vamos ver Mas por enquanto A nossa técnica Desenvolveu né Claro pessoal Nós temos nossos segredos Industriais A gente não pode contar Mas você viu Que fica 100% O de Everson Campos O nosso amigão Que mandou O bate para a gente Olha moçada Gostou do cenário Que eu fiz aqui Que eu vou falar sobre isso Sensacional né Então Eu viajei junto Nessa história Cheia de emoções De surpresas Como a mangueira Do jardim E suspiro Da Haylouks Kkkk Foi engraçado E jamais vai ser Da memória Parabéns Pelos 10 mil inscritos Aquele abraço Tudo que a gente faz Pela família Agrada a Deus Beleza de Everson Tamo junto Moçada realmente Ele tá falando Da garbosa Moçada Aquela cena Não me sai da cabeça Eu entrei Na rampa Do como contei Na história Entrei Debaixo Da caminhonete Foi lá embaixo Assim Estou olhando Aqui Uma mangueira Azul De jardim Ligada Do escapamento Por baixo Do assoalho Assim Eu fui Seguindo Lá no suspiro Do motor Aí ele colocou Em cima Do escapamento E saia Junto Entre astros Junto Com o escapamento Do carro Para uma camuflar Mas eu vi Que tava saindo Por cima Eu falei Ó O seu sinistoso Tá furado Ela tá fazendo Fumaça Ali Por cima Dele Pois é Beleza O Dimas Godoy Netão Matou a pau Nesse vídeo Parabéns De quebrar Os fordeiros Estão todos Em pânico Quem sabe Moçada O Dimas Godoy Ele é tirador De onda Então Ele não perde A oportunidade Então Não se estresse Com o Dimas Moçada Mas realmente Vocês viram Aí a diferença Eu tava vendo O vídeo Novamente Moçada E eu falei Que deu quase Quatro Na verdade Deu quase Oito A bomba nova Vocês viram Quando a acelera Ela precisa Lá Oito A que tava A que tava No carro Do cliente Ficava Quase No quatro Dia nove Foi lá No oito Dono De range Façam Troca preventiva Combinado Diogo Micheletti O nosso inscrito Do Sinop O nosso inscrito O carro dele Um Chevrolet Classic Tá aqui fazendo o motor A gente tá desmontando o motor pra ele O carro tá aí Tô gravando o vídeo dele Então daqui uns dias Teremos mais um vídeo inscrito Beleza Boa noite Tentão Olha a profissão Das gêmeas Uma ideia Quando chegar Dez milhões De inscritos Você não tem a garbosa Aí ó Gente O canal do Tio Neto Está bombando Já tem Dez milhões De inscritos Que até as gêmeas Tiveram erro De gravação Eu liguei pro Pro Alessandro E falei Alessandro Eu preciso Que você me mande Não pessoal Ô Alessandro Desculpa aí Eu contei pra vocês Que eu comecei A editar o vídeo A garbosa E a adrenalina Bateu no sangue Sabe quando você Fica impossível Aí eu comecei a edição Duas e trinta e cinco Da manhã Eu acabei Quando eu acabei Eu falei Eu preciso de um vídeo Das gêmeas De dez mil inscritos Mandei a mensagem Pro Alessandro Aquela hora Sabe quando você Tá com adrenalina Mil por hora Falei Alessandro Desculpa aí cara Alessandro Espero que seu celular Seja um silencioso Mandei pra ele A mensagem Duas e meia da manhã Pedindo os vídeos Das gêmeas Ele foi E correu E buscou as meninas E preparou também Tudo Aquela correria E mandou em HD Pra mim Num outro Num outro formato Aí eu falei Será que recebe Será que o Meu programa de edição Vai aceitar Aceitou Deu tudo certo E aí elas também tiveram De gravação E ela falou Dez milhões de inscritos Então beleza Profecia Chegaremos lá Chegaremos Chegaremos Gente O canal do Tio Net Está bombando Já tem Dez milhões de inscritos De hoje De hoje Nascimento Monteiro Fala sobre a S10 De 2012 Pra mim Pra cima Você encomenda Ela Dá problema Atenciosamente De hoje De feira 3 do Maranhão De hoje Se eu não me engano A 2012 É o ano de transição Da 2011 Pra 2012 Esse modelo mais novo Essa 2012 Você não compra Não compra 2012 Não compra 1213 Porque Ela tem um motor De 180 cavalos E só saiu Nesse ano Só saiu Esse ano 2013 14 Em diante Já é de 200 cavalos Ótima caminhonete Beleza Se você quiser comprar Compra a 1314 Pra cima A 2012 É ruim O carro Eu não diria Que a caminhonete Seja ruim De hoje O problema Vai ser peça Motor Que tem um ano Só De existência Não Você pode abandonar Vai ser Dificílimo Encontrar peça Pra ele Vai ser dificílimo Essa EGR Dessa 2012 De 180 cavalos Só na fábrica Tem que se incomodar Enfim Todo aquele transtorno Que vocês já sabem Já Ótima O Diogo Micheletti Chegou ali Mão sabe Tô gravando O vídeo Sabadão Bom demais Elson Hanks Então amigo Tem uma Reluque 2002 Cabine dupla 4x4 A palanca Ó palancosa A cerca de 30 dias Começou a ficar dura Para engatar as marchas A resto É engata desligada O que pode ser Se puder me ajudar Agradeço Intenciosamente Elson Eu não tô vendo a caminhonete Mas eu diria Com muita certeza Que é Cilindro Cilindro Mestre de embreagem Beleza No vídeo da Bandeirantes Que terá semana que vem Um vídeo de Bandeirantes Que trocou cilindro de embreagem Você vai ver O cilindro de embreagem Nela deve estar Bem sujo Vai lá Abre a tampinha Do cilindro E olha se não tá O fluido de freio Vai de estar translúcido Tá cinza Cinza é ele Certeza Eu já aconselho você A trocar os dois O mestre E o auxiliar Troca os dois Troca o fluido Sangre É bem sangrado Pode gastar aí Seus dois Três Frascos De fluido de freio Pra sangrar Vai fluido de freio Tá moçada Não vai fazer como Uma pessoa Que foi do Zé Baixinho E o cara meteu Óleo hidráulico No sistema de freio E na embreagem O que aconteceu Derreteu tudo A borracha Derreteu tudo Borracha e petróleo Não nasceram Pra andar juntos Moçada Então Sistema de freio E sistema de embreagem Que é hidráulica Fluido de freio Ok Eu tenho quase certeza Se não for isso Vai ser a embreagem ruim Por fim Óleo do câmbio Baixo Ou muito queimado Ok Mas eu tenho quase certeza Que vai ser lindo Mestre de embreagem Olha o Gilda aí Gente Netão Nesse caso aí Esse motor passou Por essa manutenção brutal E foi feito Uma troca de bomba Preventivamente Não seria bom o proprietário Fazer também a troca Do óleo do câmbio automático Só faltou isso Né Tá Né Né Só faltou isso Né Tão Trem ficar chique no último Então Gilda Realmente Faltou a troca do óleo do câmbio automático Mas aí ia ficar Dispendioso demais Eu vou fazer essa troca do óleo do câmbio automático Na próxima troca de óleo de motor Eu vou fazer ela junto Eu vou trocar o óleo do motor O filtro Os filtros E vou trocar o óleo do câmbio automático E essa range Aí teremos um vídeo De troca de câmbio de range No canal Beleza moçada O Hermit 723 Góis A história foi épica Não imaginava que este veículo Tivesse uma história tão grande Por esta história Este veículo tem que ser Que nem o carro amarelo Do diretor Sam Reime Ele herdou do pai Reforma constantemente E exibe todos os filmes que faz Tamanho carinho Inclusive nos 3 Homem-Aranha De 2002 2004 2007 E vai ser herança para os filhos Vídeo top Histórias mais top ainda Um abraço Valeu Hermit Esse Sam Raimi Sam Raimi Ele é diretor de filme De Hollywood Fez aquele filme A Morte do Demônio Entendeu? Que tem aquele hash Um filme bem legal E vários filhos Fez os filhos do Homem-Aranha Lá em 2002 Antes da Marvel Criar o universo Marvel No cinema Tá? O MCU Que encerrou agora aí Com Vingadores Ultimato Então Esse Sam Raimi É famoso E tem um carro Segundo o nosso Inscrito aqui Que tem um carro Que forma constantemente E coloca nos filmes Boa ideia Hein? Boa ideia E a Garbosa vai passar Por uma revisão brutal Mas daqui a pouco Vamos falar sobre a Garbosa Jardel Rodrigues Tem um Hilux Mas pra quem tem range Esse conteúdo É de extrema importância É por isso Que seus vídeos Estão cada dia melhores Netão Porque você está Trazendo conteúdo Que faz toda a diferença Para nós Que temos as viaturas E que sabemos A importância De uma manutenção preventiva Parabéns pelo seu profissionalismo Ô Jardel Cara Beleza Muito obrigado É isso aí moçada Eu sempre digo A manutenção preventiva É a melhor Já pensou Fazer esse motor? Aí moçada Como eu expliquei lá no vídeo Existem mecânicos Que fazem no lugar de serviço Eu não faço no lugar Não faço A cola não vai colar no carter Não vai colar direito a tampa Não dá pra tocar A coxinha do motor Que dá, dá Mas vocês viram A diferença do serviço Moçada Deu pra ver Já precisou fazer tudo aquilo Com o motor no lugar E a higiene E a lavagem do motor Lavagem do cofre Eu gosto de tirar fora Beleza E eu me explico pro cliente A nossa forma de trabalhar é essa E eu faço orçamento O cliente aceita Viu a diferença? Inclusive vocês viram Que eu fixei no topo desse vídeo O feedback do dono da camionete O Henrique Bardem Você viu lá? Pois então Gera Muramoto Como é que faz Quando você liga Uma oficina especializada Em Toyota Da sua cidade E dizem que não troca O óleo total do câmbio A resposta foi Que a Toyota não recomenda a troca E que eles fazem apenas A troca do óleo Que sai no carter Netão Vem abrir uma filial Pois é moçada É impressionante Moçada Como ainda A gente tem que lutar Contra esse tipo de informação Impressionante Nesse vídeo também Da troca do óleo do câmbio automático Eu coloquei o feedback Do dono do carro O Juarez Andretta Inclusive daqui a pouco Vai estar o comentário dele aí Ele falou que o carro mudou Da água com o vinho Feedback do dono do veículo Moçada E vocês viram Como que o óleo sai De dentro do câmbio Certo? Vocês viram Como é que ele saiu E eu fiz questão Que as pessoas aí Tem uns Já tem uns haters Moçada O BDA já tem seus haters Já Já deu pra perceber Os haters Fica falando Que não troca Troca 100% Que não sei o que Que só na máquina Vocês viram lá Eu mostrei Nesse vídeo em questão aí Eu mostrei A primeira óleo Que sai Quando a gente começa A diálise E mostrei o último O último sai Idêntico A que a gente coloca Moçada Troca 100% Sem erro Não estraga o câmbio Moçada Não estraga Ah isso aqui Loto O retorno Fica vazio Moçada Nós temos nossas técnicas Falando nisso Juarez Andretta Netão Depois dessa troca De óleo de câmbio A Hilux mudou Da água para o vinho Parou de socar As marchas Parou de socar As marchas Troca Que não dá nem pra sentir Ficou muito bom Parabéns E aí moçada O dono do carro A palavra Autoridade final Falou que o caminete Melhorou 100% Então Olha só que coisa Interessante Moçada E vou resumir Com duas palavras Parabéns José José Lacerda Netão Eu sou aqui no Ceará E tenho uma Hilux Dessas Eu queria saber Por que o marcador De combustível Não volta Quando desliga a chave Isso é normal Nesse tipo de caminete Ou pode ser algum problema Fala José Normal Nesse tipo de caminete Moçada No modelo garboso Normal José Esse marcador Ele é analógico Você encheu Ele vai ficar cheio Aí é como uma boia De caixa d'água Ele vai Ele só vai baixar Quando baixar o óleo diesel Tranquilo? Você pode ver Quando o tanque está meio Fica meio Então É analógico Não tem problema algum Está normal José Mar Borges Netão A descarbonização Do sistema de demissão Pode ser feita também Por aditivos do combustível Que prometem Essa descarbonização De forma nenhuma Não funciona não Se chegar no ponto Chegou no vídeo Do carro agora Aqui do Antônio Marcos A gente acabou de fazer O vídeo que você viu aí Não tira não Só sai com interferência mecânica Aquela descarbonização Aquela carbonização ali Primeiro Para onde que vai Todo aquele material Me fala Para dentro do cilindro Vai quebrar os anéis Se você colocar Qualquer aditivo ali Que solte aquela borra Para estar dentro do cilindro Vai quebrar anel Não vai queimar Vai quebrar anel Vai empenhar a válvula Vai fazer tudo Porque aquele carvão Lá dentro Vai começar a cristalizar Vai ficar duro E vai empenhar a válvula Então Quando chega no ponto De carbonizar De criar todo aquele Pico humano Toda aquela borra Só intervenção mecânica Desmontagem Descarbonização das peças Como foi nesse vídeo De hoje E aí a montagem Aí Essa aditivação Talvez possa prevenir A carbonização Talvez ela possa prevenir Que não carbonize tanto Agora Para tirar Só mecanicamente Laina Azevedo Netão E o óleo da carne de redução Não troca Troca sim Laina Troca sim Inclusive Daqui a pouco Fica aí ligada No BDA Do BDA 4x4 Vamos falar de óleo Daqui a pouco Beleza moçada Leandro Carvalho Que história Cara Ele falando da história da garbosa Que história Cara Que ano é garbosa 2000 Meu sonho Uma dessa aí Estou em dúvida Entre 2004 Turbo Ou 2001 Inspirada Leandro A Turbo Cara É um baita De uma caminhonete Mas foi o que eu falei Hoje para um inscrito Hoje de manhã Ele me ligou Quinta-feira Hoje ele falou comigo Sobre Ele está vendo Uma Aze W4 3.0 O problema é o radiador Que ninguém trocou Ninguém deu ouvido A maioria das pessoas Não deu ouvido Alguns radiadores Não estouraram Você vai conseguir achar Mas a maioria estourou Pode ver que a maioria dos radiadores É Já trocada E se foi trocada É porque Já depurando o motor Aí meu amigo Se bloco se esquentar Dá problema nos eixos balanceadores É só outro bloco Então Eu ficaria com a 2001 Inspirada Tranquilo? Como é a garbosa 2001 Até 2001 É modelo garboso O Lima Netão Moro em São Paulo Mas fiquei admirado Seu trabalho top demais Tem uma Hilux 2010 Ela grelha quando está fria Está certo isso? Quem tem Diz que é assim Mesmo Tem Quem tem Quem tem Diz que é assim mesmo Será Netão? Sim Lima É normal Quando fria Qualquer motor Diz que está garbosa Se você der uma partida de manhã Ela está É pouco Cinco segundinhos Está normalizado Beleza? Agora Se junto com esse barulho De Que você falou grido A gente chama de castanhado Aqui Aparecer outros sintomas Como fumaça Perda de força Consumo alto de combustível E luz do painel Aí tem algum problema Mas se for só o castanhado E ela continua normal Com o desempenho Não fumaceando E tudo Tranquilo Luciano Vargas Grande dica Netão Só mais uma dúvida Que fica Aliás são duas A posição das mangueiras São as mesmas Na Hilux 4 Marcha E a outra dúvida Em qual posição Fica a alavanca do câmbio Enquanto você está fazendo A diálise Valeu Neto Aquele abraço Fala Luciano Beleza? A posição A gente deixa no P E dá a partida E deixa o câmbio Jogando o ódio sozinho Que ele fica circulando ali Bem na marciota Moçada É por isso que depois Durante a troca A gente cambia todas as marchas Enfim E a posição da alavanca Uma é de cada lado Para saber qual é o lado Você tem que colocar a mão Na mangueira Coloca a mão em uma Coloca a mão na outra A que estiver fria Ou melhor A que estiver mais fria É essa que você troca Ah Netão Eu coloquei a mão As duas está quente Aí você tem que comprar Um termômetro Aquela pistola térmica E você aponta E vê qual que é mais fria A que estiver mais fria É essa que você solta Porque o câmbio O óleo está lá no câmbio O óleo está lá no câmbio Ele do cárter Sobe no filtro Do filtro faz todo o corpo de válvula Faz todo o circuito de unificação Compensão de torque Bomba Estator Dentro do compressor de torque Volta pelo câmbio Tudo Aí o óleo esquenta Nesse circuito Ele vai lá no radiador Dentro do radiador Dentro do radiador de água Tem um radiador de óleo Entra nesse radiador de óleo Passa por ele Sai por aqui fria Volta para o câmbio E inicia-se novamente O processo Do circuito Do fluido Do câmbio automático Então Você precisa saber Antes de eu falar Qual mangueira É melhor te ensinar Como identificar A mangueira E a mangueira Que você solta É a que estiver mais fria Que é essa Que já passou Pelo radiador de óleo E está voltando para o câmbio Se ela está voltando para o câmbio Ela já está limpa Se você tira Na que está quente Você vai soltar A óleo aqui Beleza Você vai trocar A óleo 100% do câmbio Mas dentro do radiador Vai ficar óleo sujo ainda Quando você ligar Esse óleo sujo Vai passar para o câmbio É por isso Que você tem que soltar No retorno Naquela Na mangueira Que está voltando Para o câmbio Beleza Luciano Marquinhos Costa Muito boa história Dentão Eu e minha esposa Assistimos juntos E morremos de rir Temos um Railux 2001, 2002 Nosso filho tem um ano E oito meses Ama a Toyota Parabéns pelo canal E pela equipe Ótimo E pela equipe Ótima Um dia vamos passear Por aí Se Deus quiser Forte abraço Marquinhos Costa Seja muitíssimo Bem-vindo aqui Graças a Deus Eu digo sempre Nos comentários Quando eu inicio Quando eu inicio um vídeo O BDA 4x4 É o canal mais familiar Do Youtube Eu diria Moçada Nossas famílias Assistem com a gente As rádio patroas Participam Nota 10 Moçada Nota 10 Valeu E manda um abraço Para o garotão Um ano e oito meses E já gosta de Toyota Esse tem bom gosto Olha aí Já nasceu com bom gosto Não é não Dimas? Olha que menino de ouro Dimas Já nasceu com bom gosto? Maurício Cavalcante Moçada Agora vamos falar de óleo Agora Beleza? Então vamos Netão Estou planejando trocar o óleo Dos diferenciais Do câmbio Da minha Hilux Modelo Garboso KKK No manual Recomenda 75W90GL5 Entretanto Em alguns fóruns Observei que o pessoal Recomenda o GL4 Pois dizem que o GL5 Dá problemas E aí o que você recomenda? Netão Em relação A segunda pergunta Netão Em relação a Hilux Modelo Garboso O manual recomenda Fazer calibragem de válvulas Você tem algum vídeo Sobre esse procedimento? Muito bem Maurício Vamos falar do óleo agora Moçada O óleo do câmbio Da Da caminhonete Nesses fóruns A informação Procede Moçada Essa informação está correta O óleo que vai Na caminhonete É esse aqui 75W90 Estão vendo aí 75W90 Só que ele é Não sei se vocês vão conseguir Não ver no vídeo Moçada Olha aqui GL Olha aqui GL4 E esse é GL4 e GL5 Certo? Esse aqui é GL4 e GL5 O do diferencial Moçada Ele é GL5 Só que esse do diferencial Ele tem aditivo LSD Então realmente Maurício Cavalcante Está correta Essa informação Nos dois diferenciais Dianteiro e traseiro E na caixa de transferência Você bota 75W90 GL5 Na caixa de câmbio Você coloca 75W90 GL4 Esse aqui Moçada Pode ser colocado No câmbio manual E nos diferenciais Pois ele é GL4 e GL5 Só que só pode ser colocado Em diferencial Normal Não diferencial Diferencial LSD O diferencial LSD Tem que ser esse aqui Com aditivo LSD Beleza? Então moçada Como esse aqui Pode ser colocado Em qualquer diferencial Use esse aqui Como regra para diferenciais E usa esse aqui Como regra Para câmbios manuais Inclusive Foi essa troca Que a gente fez Do carro Na caminhonete Do Marco Antônio De hoje No vídeo de hoje Beleza? Então realmente moçada Falando em Ódio Repsol Eu liguei com Falei com o pessoal Da Repsol Nosso homem O nosso homem lá dentro O nosso contato E ele me mandou Esse áudio aí moçada Olha o áudio Que ele mandou Explicando a diferença Entre GL4 e GL5 Vamos escutar Aí Netão Tudo bem meu amigo Vamos lá então Falar do 75W90 GL4 e GL5 É A principal diferença Desses produtos É a aditivação De extrema pressão Que eles carregam Na formulação Onde o GL5 Tem uma carga maior Por trabalhar Diferencial e comando final Onde recebe A maior carga de choque Né E o GL4 É para Trabalhar a transmissão O aditivo de extrema pressão O principal componente Químico dele Na formulação É o fósforo Então Não se recomenda Usar O GL5 Em câmbio A não ser Que ele tenha Uma formulação Isenta De fósforo Porque o fósforo Ele agride Metais amarelos Metais amarelos É encontrado No sincronizado Dos câmbios Então se você Utilizar um óleo GL5 No câmbio Ele vai agredir O sincronizado E com o tempo Ele vai dar problema De engate Ou escape De marcha Enfim Então Existe óleos Por exemplo A Repsol Ela tem O 75W90 FE Que ele é um óleo Para você aplicar Em câmbios Mecânicos E diferenciais Porque ele tem A formulação Isenta De fósforo Então você pode Aplicar ele No câmbio E no diferencial E ela tem O Cartago EP Que é só GL5 LSD Que é LSD É a Uma de ativação Modificador de fricção Para trabalhar Os diferenciais Autoblocantes Então Essas São as principais Características E diferenças Do produto GL4 Aplica no câmbio GL5 No diferencial Comando final Se o produto Tiver uma formulação Isenta de fósforo Geralmente Ele vai ser GL4 E GL5 Aí você pode Aplicar nos dois Ok Netão Precisando Estamos sempre As ordens Obrigado Então moçada É o seguinte A maioria das pessoas Não se atenta A esse detalhe Do GL4 E GL5 Beleza Mas O que manda o manual É isso mesmo Então tem aqui No manual Não é o Maurício Cavacante Está GL5 Para usar Não é isso Então A química A química Recomenda o GL4 Para o câmbio manual Beleza O Maurício Cavacante Falou assim Fala Netão Aquele abraço Netão faz tempo Que não faço perguntas E espero que você Veja essa O que será Compressão negativa Em motores a diesel Tem como identificar Com facilidade Pois eu vi esse termo Em alguns vídeos De motores a diesel Fiquei com dúvidas Olha o cavacante Essa pergunta Eu não entendi muito bem Cara Esse termo aí Não sei se é uma forma De Não sei se é uma expressão local Liguei até para o Carioca Para ter informação com ele Sobre Sobre essa compressão negativa Será que compressão negativa O que eu entendi Sobre esse termo Por exemplo Um cilindro Que tem que dar 12.5 Por exemplo Na compressão dele Você vai medir lá E não dá nada Que nem da Triton Que trocou o motor A gente mediu Deu quase zero Será que é isso Compressão negativa Que dá Abaixo Do especificado Eu acredito Que seja isso Esse termo usado Para essas pessoas É quando Um determinado motor Tem que andar Com 12.5 E você vai medir Compressão E dá 9 Aí deu negativo Não que seja Um número negativo Abaixo de zero Deu negativo Em relação A compressão Determinada Para aquele motor Entendeu Foi o que eu entendi Sobre esse termo aí Beleza Maurício O Mr. Elipso Você é um ótimo Comunicador Neto Uma belíssima história A melhor que já vi No Youtube Eu ainda vou até Sinop tomar um café Aí com vocês Eu comprei um Hilux Para viajar pelo Brasil Não estou viajando Devido ao Vocês já sabem A quem Abração E fiquem com Deus Beleza Mr. Elipso Tamo junto Cara Que bom Que bom Que você gostou Da história Nossa da garbosa Moçada E valeu Ótimo comunicador Vamos começar Para apresentar O jornal O que vocês acham Irardialista Valeu Moçada A gente se esforça A gente se esforça A gente pega Na orelha Para fazer as coisas Bem feitas Seja muito bem-vindo Vocês viram aí O nosso café Aqui Eu garanto Moçada É um dos melhores Que vocês vão tomar Na vida O Nivaldo Almeida Olá Netão Achei todo o seu vídeo Gostei de tudo Mas o que eu mais gostei Foi quando você mencionou A importância da sua família E principalmente A presença do Senhor Jesus Cristo Em sua vida E em suas viagens Muito bacana o seu canal Amém Glória a Deus Muito bacana o seu canal Se for possível Quando você tiver Uma frontia do ano 13 a 16 Com câmbio automático Faz um vídeo por favor Muito obrigado Deus abençoe a sua vida Sua família E seus negócios Grande Amarço Divaldo de Piruíbe São Paulo Beleza Divaldo Glória a Deus É como eu sempre digo Moçada Hoje eu reconheço Que tudo isso Que acontece aqui Moçada Esse canal E tudo isso Todo esse retorno Que a gente está tendo Graças a Deus É Jesus Cristo Moçada Igual eu disse para você Hoje eu estava lendo Salmo aqui para a gente E no Salmo fala assim E na batalha Deus vai proteger A sua cabeça Acho que é o Salmo 140 140 141 E o Senhor Vai proteger a sua cabeça Na batalha O que significa isso Moçada Significa Que há um ferimento Na cabeça Moçada É um ferimento mortal Certo Então Deus está dizendo assim Você vai para a guerra E você não será morto Mas você vai ser ferido Você vai vir todo estrunchado Mas vem vivo E vitorioso Então as nossas cicatrizes Elas são muito importantes Cicatrizes mentais Emocionais Físicas Espirituais Elas são importantes Pois elas nos dizem De qual material Nós somos feitos E elas sempre nos fazem Mais fortes Desde que você tenha Uma atitude mental positiva Em relação a suas cicatrizes É isso que Deus nos diz Ele protege a nossa cabeça Para que nós não tenhamos Um ferimento mortal Nas nossas batalhas Nós vamos ter lutas Nessa vida Quando você aceita Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Você não está isento De batalhas Você vai continuar Até com mais confrontos Na sua vida Mas você tem a certeza Da vitória E Deus só pode nos dar vitória Se nós tivermos batalha Então você não ter lutas Na vida É um contrassenso Não ter lutas Então tenhamos Nossas lutas Vamos ter nossas cicatrizes Mas seremos vitoriosos Beleza moçada E glória a Deus por isso E nós somos um canal Cristão Conservador E família Família Olha o nosso ilustríssimo Uruguai moçada O Pepe Pé Olá netão Olá e olá pessoal Olá netão Garbosa a melhor Acá em meu país Toyota desse ano Em bom estado Mínimo 15 mil dólares Minha garbosa Hoje subiu um vídeo Em YouTube Saludos para você E sua equipe Parabéns E olá graças Pepe Pérez 15 mil dólares Quanto que está O dólar hoje Frechneg Cinco real Cinco pila Moçada 15 mil dólares Dá 75 mil reais Moçada É real aí 15 mil Vezes 5 75 Para uma garbosa Lá no Uruguai Moçada É por isso Que o dono Da garbosa Que está fazendo A Revitalização Injeitou 70 mil Nela Olha aí Ó a garbosa Já vale 50 já Moçada falando Garbosa Estou preparando A revisão Para ela Nossa Vocês vão gostar Sandrovix 99 Neto Onde fica o filtro De combustível Da Hilux Flex 2012 Ela não tem Corrêa dentada É isso É corrente de comando Não é grato Sem Sandrovix Corrente de comando Na Flex O filtro de combustível Fica ali Do lado da bateria Do lado da bateria Não é a Frechneg Do lado da bateria Então aí vem Um filtro de pé Assim ó Bem do lado Da bateria Vai lá E olha ele Assim Vai estar os canos Ligados nele É ali E é corrente de comando Dura a vida toda Claro Quando fizer barulho Você tem que trocar Ó o Soares aí moçada O Soares é nosso inscrito Que também participa Das perguntas sempre Netão O canal só tem 10 mil inscritos Mas comparado a outros canais De mecânica Com 10 mil inscritos O BDA tem muito mais visualizações E muito mais comentários nos vídeos Soares Cara que bom Que bom Beleza Realmente o Soares As vezes a gente sempre olha A grama dos outros Sempre é mais verde Mas não O nosso BDA Como ele falou Realmente Tá legal As 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 Visualizações Os comentários A participação Nota 10 moçada Tamo junto Ó o Vieira moçada Show de bola Show de bola Boa noite A família Águia Netão Tira o chapéu pra você E sua equipe Pois aqui na minha cidade A concessionária Que não existe essa troca E que somente troca os 4 litros E tá pronto O Zé Baixinho Abriu a concessionária Você acredita nisso? Pois a Toyota Não recomenda a troca Igual você faz Eu acredito que somente Vai ficar uma troca perfeita Da forma que você faz Qualquer outra forma Vai ficar óleo velho E daí vai contaminar Óleo novo Daí não ouve troca Parabéns equipe Águia Boa dedo no like Aquele abraço Moçada Realmente Eu não entendo Por que essas concessionárias Ainda insistem Em não Indicar a troca do óleo Do câmbio É um mistério pra mim Isso É um mistério Isso é um mistério pra mim Entendeu? Eu tô Como eu falei pra vocês Eu vou trabalhar a dor em cima Tem gente reclamando Que tá repetitivo Essa semana Eu botei o vídeo Do câmbio automático Na segunda Depois um vídeo Do motor da Ranger Depois da Nissan Depois de Hilux E um BDA gasolina Todos os temas Totalmente antagônicos Bem diferentes um do outro Aí o cara não fala nada Aí no final Ele não fala Foi legal Aí mudou o tema Aí critica Mas tá bom Na minha troca Certo? Eu acredito no que eu tô fazendo Que eu não inventei Eu fui buscar informação Com uma pessoa de renome No muro da reparação Da reparação de câmbio automático O Theo O Da Tete O Teófilo O Theo Entendeu? Então o cara manja Teve oficina Agora dá aula Trabalha na Sum É contratado da Sum Você acha que ele vai Vai inventar Lorota? Não vai, né? Paguei o curso dele E fiz Então Eu que a minha A minha Quando eu Moçada Depois que eu assumi Esse padrão Esse protocolo Ag De troca de óleo De câmbio automático Nunca mais tive problema Com câmbio automático Nunca mais Só tive naquele Corolla Porque a gente não fez direito E aí Eu tô do transtorno E ainda assim Aquele Corolla Ele Tinha histórico De câmbio automático Agora é 2011, né? Tem histórico de câmbio automático Moçada Cuidado aí Beleza? Moçada E o Vieira Ele colocou Ele criou um grupo De WhatsApp É o 4x4 Brasil É o grupo do Vieira Tá, moçada? Eu participo do grupo Tô lá junto Eu expliquei pra ele Da mesma forma Que eu nunca criei um grupo Aqui pro BDA No grupo Eu não daria uma atenção Necessária Correta pra vocês Então vai ser o Vieira Que ele é o administrador O dono Criador do grupo O CEO O CEO, né? O CEO do grupo É o Vieira Já tem alguns inscritos Nosso aqui Os mais Os inscritos Sempre me mandam Manda mensagem no zap Eu mandei pro Vieira Pra ele chamar essas pessoas Conversar com elas O Amaronito Já me mandou um feedback Aqui agora no zap Falando O Betão Gostei Tô conversando com o pessoal lá Parece que a gente se conhece faz tempo Falei Glória a Deus, moçada Isso é o Espírito Santo Glória a Deus Então Se vocês quiserem participar Eu vou deixar o contato do Vieira Aí Na descrição do vídeo Certo? Tem lá na aba comunidade Uma foto lá com o contato dele E mais Qualquer coisa Vocês me mandam O Um Um Pelo zap Que quer participar do grupo dele Que eu mando o link Que ele me mandou Beleza, moçada? Então tá O Vieira criou o grupo De outro zap 4x4 Brasil Volto a repetir Não é do BDA 4x4, moçada Porque se eu fizer um grupo Eu não vou dar atenção Que vocês merecem Ok? Mas eu participo Ajudo Se alguém me chamar ali Eu vou tentar participar Porque eu preciso Cuidado Até de vocês Que me mandam zap Particular Da oficina Gravar vídeo Enfim, moçada Tem uma oficina pra criar Tenho três meninos pra educar Uma mulher pra amar Então Não tem jeito, moçada Entendeu? E por fim Moçada Eu vi o Fredo Soto Netão Explica sobre a querosene Existe muito vídeo Contra e a favor Mas não encontrei Fonte confiável Eu já falei Sobre esse Esse querosene Bom De qualquer forma Meu Fredo Nós temos um Eu uso na minha caminhonete Cara Ela é um detergente Ela faz o papel De um aditivo Entendeu? Eu boto a cada Dois, três tanques Eu boto um querosene Na garbosa Cada dois, três tanques Um tanque Enfim É pra limpeza E aumenta um pouquinho A Aumenta um pouquinho A potência Beleza, moçada Mas tirando isso De um É Não tem A querosene não faz mal algum Ah, netão Botei a querosene no meu tanque Estragou a bomba Não, moçada Não estragou a bomba Não, a querosene não estragou Ela revelou O defeito da bomba Entendeu? Ah, troquei o óleo O câmbio automático E estragou o câmbio Não O óleo novo não estragou o câmbio Ele revelou O problema do câmbio Ah, netão Eu fiz um fluxo no meu motor E estragou o motor Não, o fluxo não estragou o seu motor Ele revelou O motor fundido Por mais que eu não goste De fluxo de câmbio De motor Sem que colocar O que eu vi fazendo Esse negócio de fluxo, moçada Já era lá Desde 90 Eu me lembro disso Quando eu entrei no out-center Já tinha gente vendendo esse fluxo lá Então Toda vez que fez o fluxo Deu problema nos câmbios Nos motores Portanto Eu não gosto muito de fazer Beleza? Mas é isso aí Então Milfredo Pode colocar Eu uso na minha caminhonete Eu já mostrei vídeo Eu colocando Que eu não sei no tanque Eu uso na ela Sempre Combinado? Moçada Falando dos avisos Que eu ia mandar pra vocês Moçada Então E pra encerrar o vídeo de hoje Quero dar alguns avisos Importantes Ou melhor O maior aviso de todos Alguns É dois Vamos lembrar Que vou tá Primeiro O canal mudou de nome Moçada Verdade Mudou o nome Agora é BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 Vocês vão ver Que em alguns vídeos Ainda vai escapar um BDM Vai escapar um BDM aqui Outro ali Mas isso não Quer dizer Agora é batidores da Águia 4x4 Águia alto mecânico 4x4 E volto a afirmar Eu tenho material gravado Já De vídeos Antes de mudar o nome do canal Por exemplo Dois vídeos que vocês vão gostar De assistir Um vídeo de Bandeirantes E um vídeo de Nissan Os dois Eu tô falando BDM ali E eu vou colocar Nos próximos domingos Esses dois vídeos Beleza? E o segundo E o segundo aviso E esse é importante A garbosa Moçada do Táco Que tá hoje Com 299.587 km rodados Ou seja Está Fechando 300.000 km Eu vou fazer o seguinte As peças É pra chegar agora Semana que vem As peças Que eu comprei pra ela Eu vou esperar Fazer o seguinte Nós vamos fazer a revisão De 300.000 da garbosa É isso aí Moçada Vocês vão conhecer Uma Hilux 2000 Com 300.000 km Nós vamos tirar O câmbio E desmontar Vamos desmontar O diferencial traseiro Vamos tirar o motor fora Tô até pensando Em tirar o cabeçote Pra gente olhar dentro Como é que tá o motor Beleza moçada? Mas isso a gente vai Decidir o que vai ser feito Durante o serviço Mas será a revisão De 300.000 km Que vocês vão acompanhar Em detalhes Da garbosa Aí vocês vão conhecer A caminhonete Vão ter mais informações Sobre manutenção E vão ver Que belíssimo carro Que é essa caminhonete Se ela tem algum defeito Moçada É o motor Que de potência Ele é fraquinho 77 cavalos Mas Faz velocidade de cruzeiro Em viagem 100 por hora Vai tranquilo Econômico na estrada Faz 11 e 12 na estrada Faz 8 na cidade Com pneu balão Daquele ali Tamanho de pneu moçada Interfere muito No quesito consumo A garbosa A garbosa que ele perdeu ali Eu sei que vai aumentar O consumo E a bomba também Está um pouquinho aberta Aquele tapinho na bomba Para dar uma melhorada Beleza moçada Então é isso aí E para encerrarmos Com grande estilo É vamos encerrar Mais esse BDM BDA Acabei de falar Mas esse BDA Vamos encerrar Mais um BDA A Claro Como não podia deixar de ser A mensagem mais ser de charme Do universo Das gêmeas Gente O canal do Tionet Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos Então Então se esquece De dar o seu like Se inscrever No canal E deixar o sininho Vai ser o Tionet Tchau Tchau Não, meu coração Moçada Bom final de semana O feedback da senhora Garbosa Foi muito bom Valorizem Os momentos Com as suas famílias Como bem diz o Gabriel No final do vídeo A história da garbosa O tempo passa rápido E quando você der fé O seu bebezinho Já vai estar com 25 anos Entendeu moçada Então curta cada dia Cada momento Viva cada dia Um de cada vez Viva um dia Após o outro Após o outro Sempre com a sua família Não deixa nada Interferir Entre você e a sua família Moçada Não deixa O inimigo De nossas almas Ele vai te atentar Moçada Ele não vai te atentar Com coisas que você não gosta Ele vai tentar Com aquilo que você gosta Entendeu Então sempre Não traia a sua esposa Não traia a sua família Não cometa adultério Não faça nada Desse tipo de coisa Beleza Manter-se fiel Porque aquele brinquedo São todos iguais São todos iguais Não muda nada E mesmo que mudasse Não importa Você tem que cuidar do seu Não é seu Então cuida do que é seu Se você não cuidar Quem não dá assistência Abre concorrência Beleza moçada Cuidemos da nossa família Passemos todos juntos Vocês com as suas Eu com a minha aqui E bom final de semana Deus abençoe cada um de nós Em nome de Jesus Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço